O Fato Maringá fala ao vivo aqui do Parque do Japão, onde hoje acontece um encontro de desenvolvimento regional da macro região noroeste. Esse evento é organizado pela Prefeitura de Maringá, através da Secretaria de Assuntos Metropolitanos. Eu estou com o secretário Erradon, que vai nos falar de como foi esse encontro na manhã de hoje e quais foram as suas impressões com a presença de tantos prefeitos aqui no Parque do Japão. Pois é, nós acabamos de finalizar esse primeiro encontro com os prefeitos das cidades Polo, do noroeste, o Moarama, Cianorte, Campo Morão, Paranavaí, aqui de Maringá, juntamente com os prefeitos, presidente das associações desse noroeste todo. Então, é um momento importante onde o prefeito Ulisses Maia pensa, mostra o grande gestor que é, e não pensando somente em Maringá, claro, muito importante, mas também tendo o olhar voltado para a nossa região noroeste. Ou seja, um fortalecimento, uma união entre essas prefeituras, entre esses prefeitos, para que buscássemos, ou buscamos, num futuro bem próximo, mais melhorias, mais desenvolvimento econômico, social, seja qual ele for, para a nossa região. Então, nós sabemos que o noroeste é uma população em torno de 2 milhões de habitantes, nós temos 115 municípios, e nós precisamos um pouco mais, ou seja, muito mais investimento, mais protagonismo com o nosso governo do estado, para pleitearmos mais melhorias, mais desenvolvimento para toda a região. Então, foi um encontro muito bacana, muito proveitoso, onde todos colocaram as suas dificuldades para cada região. Então, não é específico de cidade, mas assim, para desenvolvimento estratégico da região, de cada região do nosso noroeste, que é tão importante aí no Paraná. O senhor falava para mim, em off, aqui, antes da gente iniciar a entrevista, que vocês plantaram uma sementinha hoje. Qual foi essa sementinha, Radon? É, exatamente, essa união, primeiramente a união dos prefeitos, todos entenderam que é o momento dessa união para tomarmos as outras medidas, as outras posições, ou seja, marcamos uma próxima reunião, num período agora de 30 a 40 dias, também em algumas cidades, cidades polo, provavelmente vai ser em Paranavaí, e lá nós vamos elaborar, já está, cada região vai elaborar um documento com as necessidades de cada região. E assim, juntarmos, fazemos documento e pleitear, sentar os cinco prefeitos, os cinco presidentes, com o governador, não só na área estadual, mas também a nível federal, um fortalecimento para buscarmos melhoria para a nossa região. Então, essa sementinha, como nós falamos, foi plantada, eu tenho certeza que ela vai ser cultivada e vai dar muitos frutos ainda para a nossa população do Noroeste. Nós merecemos mais do que nós temos hoje, muito mais. Um encontro bastante importante e muito audacioso da Prefeitura de Maringá, né, prefeito? Olha, eu tenho sempre falado que nós temos um trabalho, uma responsabilidade social, inclusive, sobre toda a nossa região. Mas agora eu acredito que é sobre a macro-região, né, então o objetivo é esse trabalho que integra o Noroeste do Paraná. Aí pega a região de Maringá, de Campo Morão, Paranavaí, o Morama e o Cea Norte. Juntando essas cinco micro-regiões, nós temos aproximadamente dois milhões de eleitores, dois milhões de habitantes, melhor dizendo, e o nosso objetivo é fazer a pauta comum. Ao invés de cada prefeito lutar sozinho, com todas as dificuldades, vai para Curitiba, Brasília, a gente tem uma pauta comum, o que é importante para o Noroeste, que vai ajudar a desenvolver, a fortalecer e a unir essa região para pletear os recursos para a nossa população. E durante esse primeiro encontro de hoje, que foi só uma sementinha, já deu para identificar alguma problemática, alguma coisa que seria comum entre os municípios? Não, muitas coisas em comum, porque as dificuldades são as mesmas, né, os problemas, as demandas são as mesmas de cada cidade, muda só a proporção. E nós temos pautas que afetam diretamente a todos. Você pega uma obra de infraestrutura, o trevo do Catuaí, por exemplo, ela não é importante só para Maringá, ela vai atingir toda essa micro região que passa e usa aquilo diariamente. Aí tem obras importantes, o Morama, obras importantes em Cianorte, obras importantes para a Bahia, aqui em Campo Morão, Estrada Boiadeira, a duplicação da PR Maringá até Guaíra, enfim, tem muita coisa que interessa a todos nós. E ao invés de cada um ficar lutando sozinho com muito mais dificuldade, é unir forças, né. E aí, evidentemente, buscar essa participação, ou seja, o Paraná tem o seu bolo de recursos. Nós queremos a parte que corresponde ao noroeste do Paraná. É nesse sentido que nós queremos buscar, por exemplo, transporte coletivo. Curitiba e região metropolitana tem subsídio do governo do estado para o transporte coletivo. Só lá que tem. Por que aqui não tem? Por que aqui nas demais regiões metropolitanas também não? Então é isso, é brigar e lutar para fortalecer a nossa região. E o objetivo não é objetivo eleitoreiro, aqui nenhum prefeito é candidato, nem podemos ser candidato. Então não é eleitoreiro, não é partidário, não é eleitoral, melhor dizendo. É uma união a favor dos projetos, das demandas do noroeste. E também atento para o turismo, porque nós temos tantas possibilidades de turismo em todas essas regiões. E o turismo ele afeta todas as regiões. Pega, por exemplo, Porto Rico, né. Hoje está um ponto fortíssimo do turismo no estado. É aqui no nosso noroeste. Quantos maringaenses estão em Porto Rico? O nosso vice-prefeito de Paranavaí contando que está faltando mão de obra em Paranavaí, da construção civil, porque é todo mundo construindo em Porto Rico. Ou seja, o desenvolvimento de uma ou de uma micro região dessa afeta todas as demais. Por isso que a gente tem que estar junto. Na saúde, quantas e quantas idas para Curitiba, de todos esses municípios aqui do noroeste, para ir para Curitiba, para se tratar, imagina. Nós temos que segurar aqui, nós temos que fortalecer aqui. E queremos a presença do governo cada vez maior também, dos governos. Governo do estado, governo federal, nossos senadores. E não esperar só de quatro, quatro anos aparecer. É isso que nós queremos. Constante, ser dos representantes. Aí depois vamos buscar o apoio dos deputados também. Ou seja, quem é eleito e representa o noroeste, tem que trabalhar pelo noroeste. Eu agora estou com o prefeito de Santa Fé, mas também presidente da Amozep, aqui da região, que participou desse primeiro encontro, que foi só uma sementinha. Quais foram as suas impressões, Fernando? Olha, é um movimento muito importante, né? Uma ideia que surgiu do prefeito Lys, aqui de Maringá. Nós trouxemos os prefeitos, os presidentes de várias micro-regiões. E o intuito é nós formarmos uma união, uma macro-região, para que a gente possa, além de discutir os problemas, que eles são comuns aos nossos municípios, ao mundo do nome do município, e, claro, cada qual na sua grandeza, com a sua dificuldade, mas que a gente possa buscar, junto ao governo do Estado, principalmente, e também ao governo federal, soluções, saídas e investimentos em nossa região. Nós sabemos aí que o governo tem feito as suas linhas de ações em diversos municípios e outras regiões, mas a gente quer puxar para cá, para o noroeste do Estado, também um olhar diferente, um potencial muito grande ainda a ser desenvolvido e que a gente quer estruturar, preparar isso, discutir com os prefeitos, cada presidente com a sua micro-região, e depois a gente volta, novamente, já agora, no mês de maio, com aquilo que a gente discutiu, para a gente começar a formatar e, aí sim, conversar com representantes do governo do Estado e do governo federal. Prefeito, o senhor falava da pandemia, justamente, a pandemia forçou, até em um determinado modo, a união um pouco dos municípios dessa grande macro-região, que, na saúde, é um pouco maior até do que, no caso das associações, engloba 155 municípios, e nós acabamos vendo muitos pacientes, nós tendo que ser deslocados para Curitiba ou para outras cidades, porque nos faltam ainda estruturas em algumas das nossas cidades. Esse é um ponto bastante importante, é uma experiência, apesar de ser bastante difícil e traumática, que serve como referência para que a gente possa também levar a estrutura para outros municípios e não ficar centralizado somente nas cidades polas. Exatamente, foi uma das conversas que tivemos aqui da criação da macro-região. Se a gente olhar uma perspectiva de per capita, a região de Curitiba fica com uma concentração muito grande de recursos do Estado para a área da saúde, em detrimento das outras. E a nossa micro-região de Maringá, Mosep, ou da macro, agora de todas as associações que estão se unindo, foi um dos assuntos. E a gente tem sofrido muito nesses dois anos com a pandemia, nós sabemos que tivemos todas as prefeituras, os municípios fecharam as unidades, buscando ser essa, naquele momento, uma das melhores decisões para evitar a aglomeração de pessoas. Então nós sofremos bastante, aprendemos com isso, cada dia a gente vai aprendendo aos poucos. E a questão da saúde vai ser também um tema central da nossa discussão aqui da criação da macro-região. Nós voltamos aqui do Parque do Japão, agora com a presença da prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, que foi convidada a participar desse evento. Qual foi a sua impressão de participar do encontro com os prefeitos da região noroeste? Me senti muito privilegiada em poder estar aqui trocando experiências, assistindo reivindicações e mostrando para todos os prefeitos aqui o outro lado da medalha. Eu que sou de outra região e como é que a gente enxerga a região de vocês e vice-versa. Acredito que eu aprendi muito nessa reunião aqui e que eu vou levar essa experiência lá para a nossa região também, que é a MCG, para mostrar como é que se faz fortaleza, como é que se fortalece uma região. Então o noroeste aqui está mostrando que tem força e que vai fazer a diferença para o futuro. Nossa cidade realmente está bastante fortalecida na região do Parque Industrial, porque nós somos o maior parque industrial do interior do Paraná, é Ponta Grossa. E com esses laços todos turísticos, como você fala assim, com roteiros novos, que nós estamos hoje conseguindo consolidar, porque desde que eu era secretário de turismo lá, a gente ouvia falar assim, nós temos potencial turístico. Hoje nós estamos começando com realidades turísticas. Então nós teremos, por exemplo, a pavimentação poliédrica do acesso à estrada do Alagados e ao Buraco do Padre, que vai fazer um diferencial muito grande nesse polo turístico, no ciclo turista, turismo. Nós temos uma ciclofaixa que vai para a região lá do interior nosso. Acho assim Itaia-Coca, especificamente. Acredito que nós estamos nos tornando realidade turística, juntamente com todo o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Agora a senhora também deve ter trazido algumas experiências positivas dos campos gerais, que tem muito desenvolvimento também. E acredito também que as associações de municípios lá já têm experiências de diálogo, que acabam sendo mais ou menos positivas. A gente sabe que às vezes a política partidária atrapalha um pouco, mas é necessário que os administradores deixem de lado um pouco as ideologias para poder obter desenvolvimento regional, que serve para todos, afinal. Eu realmente trouxe aqui a nossa visão, em contraponto ao que eles enxergam de Ponta Grossa e o que Ponta Grossa realmente faz. Acho que foi muito interessante eles saberem e eu poder mostrar como é que nós estamos agindo lá. Porque eu brinquei assim, Ponta Grossa não faz captação de recursos, Ponta Grossa faz sedução de indústrias. É exatamente isso que a gente faz, porque nós temos um privilégio maravilhoso de estarmos com uma localização estratégica e um hub logístico extraordinário nesse momento. Então as indústrias estão escolhendo Ponta Grossa, para se instalarem lá. E eu faço o meu papel de casa, eu faço o papel de dar a nossa contrapartida para essa sedução das indústrias. E está dando muito certo. Agora com a presença do prefeito de Campo Morão, Tauilo Tezeli, que participou desse encontro do desenvolvimento regional da região noroeste. Qual foram as suas impressões, prefeito? A impressão que eu tive nessa reunião, que nossa região não é uma região que tem união de líderes para poder reivindicar para o futuro. Eu vejo o Sudoeste forte, eu vejo a região do Rio Grande da Forte, eu vejo a região do Pato Branco forte. E a nossa região praticamente não tem uma presença forte no governo, nem reivindicando grandes obras, nem reivindicando funções no governo. E nós somos uma região, acho que, importante para o Paraná. Então, a convite do prefeito Ulisses, se reuniram aqui vários prefeitos, presidentes e associações, para a gente discutir uma pauta no novo governo, o que a região pretende, o que ela precisa, e para que o governo possa olhar para o interior, pensando no desenvolvimento. Porque eu me lembro que no governo Lerner, lá no passado, ele se incentivava a instalação de indústrias no interior para fugir dos grandes centros, para fugir da região metropolitana. E isso acabou. Então, hoje, os grandes investimentos do Estado, das empresas, dos incentivos, estão concentrados na região metropolitana, em torno de 80%, Ponta Grossa e Curitiba. E o interior, não. E nós não podemos viver só da agricultura. Nós temos que ter também, com incentivo, com a ajuda do governo, a instalação de novos negócios, novas indústrias, para também desenvolver o Paraná como um todo. Então, isso é uma das reivindicações que nós discutimos. E obras de infraestrutura. Você não pode ter todos os centros de pesquisa em Curitiba, você não pode ter todos os hospitais em Curitiba, você não pode ter todas as especialidades em Curitiba, você tem que começar a trazer para o interior aquilo que hoje nos custa muito levar até Curitiba. Então, a partir do momento que você tem escolas, você tem especialidade na saúde, você tem boas universidades, você tem obras de infraestrutura, você tem o apoio do governo do Estado na instalação de novos negócios, é claro que o interior também vai se desenvolver. E o Paraná é um todo, não é uma região só. Então, eu acho que é isso que falta para os governos no planejamento do mandato. E é isso que os prefeitos se reuniram para discutir isso, para mostrar a importância, a arrecadação, o que nos falta, o que nós precisamos. Então, a reunião foi para isso. E o senhor falou de grandes obras. Agora, o governo do Estado tem falado e tem trazido investimentos para a Estrada Boiadeira, que passa por Campo Morão também. Isso tem trazido recursos para o município, tem ajudado essa infraestrutura da estrada, tem trazido coisas boas para o município? Essa boiadeira foi construída já pelo governo federal, mas só que ela vai até Cruzeiro. Então, a sequência dela que precisa ser feita para você realmente completar essa estrada. É claro que você tiver uma estrada pronta, ligando ao Mato Grosso, um corredor grande, o comércio vai ficar mais forte, mas daí já falta o quê? De Campo Morão nós vamos por onde? Aquele trecho de Campo Morão até Pitanga, Guarapava, é um trecho que hoje acho que é um dos piores do Paraná, principalmente a região de Campo Morão, de Campo Morão e Guarapava. Hoje, quem está em Campo Morão compensa vir a Maringá, Pucarana e para Curitiba, do que aquele caminho tradicional que era Campo Morão, Pitanga, Guarapava e Curitiba. Por quê? Porque as condições das rodovias nessa região de Maringá para Curitiba é bem melhores que o trecho que nós passamos e não foi incluído naquele projeto de pedageamento. Então, nós estamos lá com trechos sem reforma, causando acidentes, o pessoal desviando de ir para aquele trecho, passando por um lugar, por Maringá que é mais longe. Então, são ações que a gente quer mostrar para o governo de Estado e que são importantes para Campo Morão, são importantes para a região. Hoje, prefeito, quais seriam as principais pautas da CONCAM em termos de reivindicações e também de potencial de desenvolvimento? Nós, sempre nós discutimos internamente, é mais as obras de infraestrutura, né? Você ligar para o Mato Grosso, você sair para o Curitiba, você duplicar para Cascavel, né? Então, são trechos assim que são importantes, não só para Campo Morão, mas são importantes para a região. Mas a gente pensa além disso daí, né? Porque, além dessas grandes obras, você tem que pensar nas especialidades de saúde, os que estão sendo construídos. Você fala, um hospital da criança em Maringá pode ser importante para Campo Morão. Essa crítica que a gente faz, assim, porque a gente é atendido pelo governo de Estado, mas eu penso assim, você tem um programa de incentivo. Se você colocar a região de Curitiba e a região de Campo Morão nas mesmas condições, é claro que a indústria vai querer ficar em Campo Morão ou Ponta Grossa. Mas se você der um incentivo para quem vai para o interior, você leva a indústria para o interior. Então, hoje, se as indústrias estão concentradas 80% da região de Curitiba, isso quer dizer o quê? Que o Paraná paga essa conta nos outros municípios, porque a empresa vai para o interior, ela tem um subsídio, ela tem um incentivo que vai demorar 10, 15 anos para começar a pagar. Mas o município que recebe a indústria já passa a receber os recursos provenientes daquela indústria. Como a indústria não pagou? Quem que está pagando? Sai um pouquinho dos 399 municípios do Paraná para pagar esse município. Então, a gente entende que tem que ter uma diferença, como era no governo Lerner. Você tem no interior mais incentivo que na capital. Ou na capital você não tem, você tem no interior. Então, são políticas assim que a gente quer discutir com o governo. Você quer discutir segurança. Será que o número de policiais que tem por morador em Curitiba é o mesmo que Maringá, é o mesmo que Campo Morão? De repente, não é. Será que o sistema único de saúde, a maioria dos recursos vai para a região metropolitana, para Curitiba? Será que a igualdade de distribuição pela população? Então, são ações que você começa a discutir e avaliando os números para você poder chegar no governo e falar assim, olha, não está certa a distribuição do SUS, não está certa a questão dos incentivos. O volume de investimentos na capital ou em outros centros que têm lideranças ou associações mais fortes é maior que na nossa região. Então, você começa a mostrar para o governo, no momento que ele está fazendo o orçamento, que vai ser o novo mandato, o que nossa região espera desse novo mandato. Então, por isso, essas discussões, você traz uma ideia de cada prefeito. e algumas são boas, outras não são, mas você cria uma pauta do que você precisa, do que é importante para o futuro. Perfeito. Para a gente encerrar, o senhor tem uma larga experiência administrativa, já está no seu quarto mandato e o senhor acompanhou todo o processo quando os municípios, e até hoje um pouco ainda é assim, levam as reivindicações em modo singular para Curitiba. Depois vieram as associações que já têm uma grande história também e hoje a gente vê as associações de municípios, cinco associações da nossa macro região se unindo. Pode dar certo? Ou tem alguma coisa que pode atrapalhar? O mais certo de tudo era você não ter que buscar um deputado. Você ter políticas dentro do governo, programas em cada secretaria para você, o Estado, avaliar a tua necessidade de atender. Quando você passa a depender de um deputado, você tem que ter uma troca, você depende do deputado para depois você tem que apoiar o deputado. Quando na realidade deveria ter políticas públicas que atendessem os municípios sem você precisar de um intermediário. Porque o governo ia colocar uma política que você ia atender. E qual a importância do deputado? É o orçamento, é a fiscalização, é decidir quais as políticas serão para cada região, que o trabalho dele seria muito mais interessante. Não do jeito que hoje acontece de você depender. e de Brasília é pior ainda. Porque lá o Centrão sequestrou parte das receitas e você depende de um deputado. Eu não quero assinar convênio com o governo federal mais. Eu não quero mais. Se ele quiser repassar recursos para a saúde ou na plataforma lá mais Brasil que venha o dinheiro, mas assinar um convênio depender da caixa econômica, depender do pagamento, depender de você fazer a licitação e o dinheiro não chegar, depender de uma escola que você inicia e já está na quarta empreiteira porque usa o atraso de pagamentos. inviabiliza a vida da construtora. Lá em Camorra nós temos três obras que o município vem bancando com recurso próprio para que as construtoras não deixem de novo a construção, a obra. Então, o que a gente entende? Tem recurso para uma área que é importante? Os prefeitos tecnicamente se habilitam para poder receber esse recurso. Deveria ser desse jeito. não você depender de um favor de alguém que foi eleito pelo povo para beneficiar a tua cidade e você ficar devendo esse favor para chegar no processo eleitoral e você ser cobrado. Então, às vezes, eu deixo de trazer algum recurso para Camorão porque eu não fico procurando deputados. Eu tenho um que mora em Camorão e eu falo no que você pode me ajudar no ministério ou em emendas que você tem. Ele fala assim, nós que somos contra o governador do presidente, nós temos um limite. Quem é a favor é limitar. Não tem limite. Então, é muito difícil. O que é o prefeito é eliminar essas necessidades de negociações através das políticas públicas e isso se faz no parlamento. O papel da LEP seria fundamental em varar leis que transformem isso em políticas públicas e definam a repartição adequada e proporcional. Por exemplo, você quer fazer 100 mil casas. Puxa, você tem como saber qual município que precisa? Qual município que tem? E você vai distribuir de uma maneira técnica para aquele município que precisa. Não o município politicamente consegue mil e o vizinho que precisa não consegue nada. Então, eu entendo que o nosso município tem um plano de governo, um programa de governo e os municípios tecnicamente se habilitarem e receberem parte desses recursos. Eu estou com o vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi. Quais foram as suas impressões desse primeiro encontro? Olha, muito positivas, né? O prefeito anfitrião, Ulisses Maia, nos recebeu muito bem. As pautas que foram tratadas das cidades, polos e das microregiões, a gente vê que são pautas comuns, principalmente voltadas à infraestrutura, desenvolvimento de turismo, segurança pública e representatividade política. A gente vê a necessidade da região noroeste se unir para buscar recursos, inclusive a nível federal, mas a representatividade política tem que ser de forma efetiva. Esses municípios, nossos municípios, têm que participar também das funções públicas. Nós temos pouca representatividade de pessoas da região noroeste ocupando cargos a nível estadual e federal. E essa foi uma das bandeiras levantadas aqui e nós, o município de Paranavaí, hoje dirigido pelo nosso prefeito, delegado Caíque e toda a equipe, vai estar imbuída junto com as demais regiões, buscando essas melhorias para a nossa população. Então, estamos saindo da pandemia, podemos dizer assim, momento crítico, todos os municípios sofreram com a saúde. Acredito que também esse foi um dos temas abordados durante esse encontro. Exato. Aqui, exemplos foram dados, Paranavaí também abriu seu hospital de campanha com recursos próprios do município para poder atender a demanda no momento. Hoje, estamos tendo a abertura de um hospital regional também em parceria com o estado e os municípios, ou seja, os municípios efetivamente aplicando mais do que o percentual que é os 15%. Todos os municípios têm que aplicar mais porque senão não atende essa demanda da saúde. Então, são pautas comuns. Nós temos que nos unir para fortalecer essas demandas. É esse o objetivo desse encontro regional. Os prefeitos que nós entrevistamos aqui, a maioria se lamentou da precária distribuição dos recursos, vamos dizer assim, da desproporcionalidade dos recursos. O sul, a capital, a região metropolitana ainda fica com muitos recursos, ainda atrai muitos investimentos em detrimento do interior, sobretudo da nossa região. Alguns dos prefeitos, como o tal Iltezelle, diziam que nós precisamos transformar essas nossas reivindicações e essa repartição em políticas públicas. É um papel importante da Assembleia Legislativa e assim também não podemos ficar na mão somente de representantes dos deputados porque você resolve em um determinado período, depois tem uma nova eleição, tem que começar tudo de novo. O papel das associações é importante e fundamental, antes atuavam sozinhas, agora se unem para tentar reivindicar. Nós tivemos exemplos aqui da prefeita de Ponta Grossa falando das empresas que estão se instalando lá e o principal motivo é a infraestrutura, é a logística. Então, um exemplo, por exemplo, comum, é a duplicação que houve de Paranavaí a Maringá. Para nós, melhorou, mas precisa ter essa continuidade. Nós precisamos ter essa ligação com o Estado do Mato Grosso e com o Estado de São Paulo em rodovia duplicada. Isso é o mínimo para que uma empresa de grande porte que precisa dessa logística tenha. Então, energia elétrica é outra demanda aqui, muito colocada. Nós temos empresas em expansão na região que não tem ou que tem muita dificuldade de conseguir energia elétrica. Então, precisa também saneamento. Então, essa, vamos dizer, soma de esforços realmente pode trazer infraestrutura e vindo infraestrutura vem desenvolvimento, vem turismo, que a nossa região está num momento crescente, mas para você chegar lá você tem que ter boa estrada e tudo mais. Então, local, saúde para as pessoas, segurança pública, não é só depender das guardas municipais, que assim, os municípios estão tendo que investir nesse segmento, mas a gente quer que o Estado também esteja mais presente nesse que é um quesito constitucional que é a obrigação do Estado a questão da segurança pública. Agora, a semente que foi plantada aqui hoje vai ser cultivada e vai continuar levando uma nova discussão justamente na cidade de Paranavaí no próximo dia 27. Exato, né, democraticamente nós colocamos junto com o prefeito Júlio Leite, que é o prefeito de Terra Rica, que é o presidente da Amunpar, colocamos a micro região à disposição, então a próxima reunião será em Paranavaí na sede da Amunpar. Vocês estão convidados para estar acompanhando e ajudando a divulgar as notícias da nossa região.